Isso parece um pouco assustador. O que será que é? O que será que é? E assim, seu nome deverá ser extinto sobre o céu. Pisanta, em volta, em agonia. Eita porra. Uou! Uou! Caralho, ela me deu um contra-ataque. Foda. E eu consigo contra-atacar o contra-ataque dela. Isso é mais foda ainda. Ai, ai, ai. Esse par aqui, eu não tenho muita chance contra ela, não. Tô na beirola aqui. Ai, cara. Aí tem que pular. Ah, morri. Perigoso, hein? Rapaz. A bicha é piruleta mesmo. Nossa! Apesar que nem sei se voltei muito longe. Acho que nem voltei tão longe assim. É um caminho meio reto. Ah, na real tem que ir lá no topo da torre. Putz, é longe pra garai mesmo. Ah, mano. Deixa eu passar pra esse cara aqui, velho. Pelo amor de Deus. O pior inimigo é esse inimigo que você não consegue passar por ele. Isso é muito bom. Quase matei à toa. Ah, esse lugar aqui é muito escroto. Isso sobe mais? Ah, sobe mais. Hum, mas tem um... Ah, tá. Mas será que... É que eu não consigo ver onde tá o negócio, né? Talvez desse pra destruir com o raio. Mas eu não sei onde tá o bagulho. Como é que esse cara bateu em mim, velho? Nem sei o que aconteceu, mas deu certo. Ei, eu não quero esperar, não. Eu quero pular. Ué? Ai, caralho. Como é que eu morri? Eu nem vi. O jogo travou e eu... O quê? Ah, pode crer. Eu tô com uma imunidade... Não, mas eu nem... Mas por que o personagem travou, velho? Eu não tô entendendo, velho. Tira essa porra aqui e coloca isso aqui. Deixa eu me teleportar pra lá, que eu acho que vai ser mais rápido. Não, nossa. Aqui é longe. Aqui talvez seja mais perto. Mas não tem como subir ali. Hum... Tem sim. Nossa, mas é um baita caminho de merda também, né? Tem esses anãozinhos fedidos aí. Ah, mas não é pra cá. É pra cá. Cadê? Bom, lá em cima eu não sei o que tem. Nem sei se dá pra ir lá em cima. Quer dizer... Subir tudo, né? Descobriu, óbvio, né? Mas é que não tinha caminho pra cair ali. Aí eu achei que de repente ia cair em algum outro lugar. Não sei se dá pra subir isso aqui. Deve dar. Ou não. Aí o personagem tá travado de novo. É porque ele tá esperando o elevador descer. Mas não precisa ficar parado, né? Jesus amado. Aí você tá de sacanagem, né, velho? Nossa senhora. Mas tá dando tudo errado, cara. Calma aí, velho. Tô sendo espancado aqui. Defende o filho da mula. Ai, caiu. Ô, cara. Não tá defendendo por que o filho do mapa. Ô, meu Deus do céu, cara. Deixa eu me afastar um pouco. Puta que pariu. Por que não tá dando pra bater nele? Marca do segundo refúgio. Beleza. Esse cara foi o mais difícil mesmo. Ah, não dá pra chegar aqui, ó. Quer dizer. Não dava, né? Não dava. Ô, louco. Deixa eu me curar aqui que tá feio. Não dá pra cair ali. Ai, 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 ai. Mas aqui dá. É que não fica puto com um negócio desse, cara. Foi só eu falar de cair que eu caí. O cara deixa na porta, na entrada, já deixa uma pontezinha pra você cair no espeto. Ai, caralho. Tô falando que tem um bagulho aqui, um bagulho lá em cima. Olha que tá. Olha que tá. Não. Merda. Sai. É daquela hora que eu caí no buraco, né? Na vala. Mas eu não vou onde que tá o bagulho. Ó, um peguei. Beleza. Aí, ó. Isso que é foda. Colocar uma marcação aqui, porque como é que eu vou ali em cima? Item. Mas apesar que aqui eu já... Ah, pera. Ah! Droga. Eu acho que eu descobri. Tá bom. Por que que eu tenho que ser tão inútil desse jeito, cara? Não tem como restaurar a culpa aqui? Não tem, né? Sobe, cara. Sobe essa porra. Pelo amor de Deus. Fica essa putaria de ficar descendo e subindo, não. Tá vendo? Onde é que tá minha alminha? Era pra ela estar aqui, né? Porque eu caí no buraco e morri. Ô, Len. Peraí que eu já enfrento você. Ai, meu Deus do céu. Quase caí de novo. Beleza. Obrigado, viu? Ah, mas não é por aqui que pega. Nossa Senhora. Mas aquele pulo ali tem que ser muito... Hardcore. Beleza. Ah, meu Deus do céu. Fiquei com medo e usei o poder. Foda-se. Melhor do que morrer. Prefiro morrer do que perder a vida. É, ok. Ficou um bagulho lá na casa do cacete lá. Que eu nem sei como que eu vou pegar. Quer dizer, como é que chega lá? Deve ser aqui por cima, né? Ah, vai. Que eu tá com o quê? É, igual esse aqui, ó. Eu abri aqui pra abrir aqui em cima. É, tá certo. Ei, tiozinho. Opa, olé. Aqui o jogo ele dá uma travada quando você entra aqui dentro. Pra você não cair no buraco caso não tenha o... O elevador aqui, né? Mas lá não aconteceu isso, né? Beleza. Tranquilo. Ali tem uma... Bagulho de vinha. Como eu conseguiria chegar aqui? Deve ser ali por frente. Olha, tem um... Save. Obrigado, senhor. Quase morri na boca do save. Olha só que delícia, hein? Mas eu não consigo... Chega ali! Esse pá, talvez eu conseguisse se eu tivesse tentado, né? Mas desse jeito aqui... Ele não grudou na escada, cara, de novo. Puta que negócio desse, cara. Por que que não grudou na porra da escada? O que tem aqui? Não, é só o TP. Esse pá aqui não dava mesmo. Ah, tem um pilar na frente. Tem um pilar na frente. Não dava pra ver. Pera, deve ter como resolver isso aqui. Onde que eu vou cair? Ah! É, eu caí bem longe. O que eu tô fazendo enfrentando esses caras? Vambora! Ai, corre, 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 corre. Tá. Ahn... Vou ter que chamar o... Coisa. O elevator. O elevator. Ah, né? Não dá. O jogo não deixa você cair na onde você quer, né? Por que que eu tenho que ficar parado quando o elevador vai subindo, cara? Deixa eu me mexer pra poder fazer a sacanagem de pular ali no bagulho. Que jogo maldito. Tá, calma. Não importa onde eu cair, eu vou cair exatamente no mesmo ponto, né? Só pra ter certeza. Sim. Tomou ele na cabeça, né, amigão? Desavisado. Meio que é isso aí, né? Hum. Esse caminhozinho aqui, vagabundo. Tem como vir aqui, mas eu não sei como. Talvez caindo aqui por cima do lado direito, talvez. aqui também não tem como, porque se não deu do outro lado não vai dar aqui também, né? Tem um baita pilar na frente do bagulho. Espera aí, por que que eu não consigo ir ali exatamente? Ah, aqui dali é um elevador. Como é que faz pra esse elevador funcionar? Ah, esse elevador aqui tem que funcionar. Ah, é só quebrar ali, ó. Não? Nossa senhora, quase deu muito ruim. Tá, eu liberei um elevador. O atalho. O atalho. O atalho. O atalho. Como? Não deve ser por aqui, né? Deixa eu marcar que aqui tem um item também. Ah, aqui eu já tinha vindo. Deixa eu curar, né? E vamos reto aqui. Perdi o elevador. Plataforma, na verdade. Ah, não tem como. Será que dá? Dá! Olha só! Olha só! Ah, ok, né? Ah! O bagulhinho da Miriam. Aqui que eu vou liberar alguma coisa importante, será? Acho que não, né? Isso aqui deve ser extra. Vamos lá, vamos sofrer um pouco nessa parte aqui. Ok. Por menos nesse aqui tem como resetar rápido, se eu quiser. Beleza. Está certo. Está certo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ah, que bosta. Dei um pulinho muito baixo. Ah, não. É, bom. Pelo menos reseta, né? Ah, velho. Vai tomar nos olhos da goiaba. Por que que ele desconectou, cara? Ele desgruda da parede quando leva uma chulapada. Olha lá, ele simplesmente só não gruda, na verdade. Não é nem que ele desgruda. Ele só não gruda. Ele decide que... Não, não vou grudar, não. Beleza. Está certo. Tranquilo. Ótimo. Bela hitbox em jogo. Filho de uma freca leblis. Por que que você não grudou na parede, cara? Está tomando nu. Ah, velho. Na moral mesmo. Gruda seu pedaço de fezes. Caralho, velho. Ele não quer grudar, não, mano. Simplesmente entrou em greve. Estão nessa velocidade aqui. Eu vou completar três desafios. Só nem tem grudado ali. E eu acho que eu fiz merda Porque não vai dar pra voltar. Ah, vai dar sim. Ah! Ué! Ah! Putz! Fodeu o som. Entendi, cara. Bom, tudo bem. Vamos usar esse timing aqui pra poder aprender. Vamos usar pra aprender sim. Aprendeu sim. Aprendeu? Espero que tenha aprendido. Tomar no cu, cara. Quando dá errado, dá errado mesmo. Ih, foda-se. E eu errei, igual imbecil. Perfeito, por enquanto, hein? Beleza, já vou morrer aqui e já prato. Bom pulo, bom pulo. Perrei perto. Só que não. Um belíssimo pulo de merda. Gruda aí, seu trouxa. Mano, tem que apertar sete botões pra acontecer alguma coisa nesse jogo. Parece que vai tomar no cu. Meu dedo tá doendo já, velho. Ai, ai, ai. É Hollow Knight, Caminho da Dor. Versão soft, né? Porque isso aqui é bem mais fácil, obviamente. Ah, velho. Pelo amor de Deus, cara. Gruda aí, mano. Olha isso, cara. Que agonia desse desgraçado que não gruda na porra da madeira. Pula, mano. Meu controle aí deve estar com defeito, não é possível. Ele não tá querendo pular, o personagem não pula. Nossa, mano. Por que? Por que? O pulo tá sendo muito baixo, parece? O pulo tá sendo muito baixo, parece. Tá bom, né? Tá bom, né? É muito bom você pular no escuro, mas nem sabe o que tem embaixo. Tem que apertar no tempo certo. É muito bom. Vai ser foda isso aqui, cara. E é dois minutos e meio, né? Então, assim, deve ser longo isso aqui pra caramba. Não! Puta que pariu, esse bosta me acertou no final, cara. Ah, esse foguinho até agora não tinha acertado um tiro em mim, velho. Uma hora ele ia conseguir, né? Ah, mano, na moral mesmo, como que não acertou isso, velho? De verdade, de verdade mesmo, como que não acertou? Para de cair, cara, que porra é essa, mano? Ah, não, grudou lá no cantinho. Ah, meu Deus do céu, perdi. Ah, não, eu tô pensando... Entrou em desespero, já era, acabou, né? Isso, gruda aí, minha mãe, exatamente o que você tem que fazer. Não, eu tô aqui, eu pulei aqui embaixo. Calma. Ah, não. Ai, ai, ai. Duh, brududu, brudu. Duh, brudu, brudu. Tinha toda a cara de que não tinha problema nenhum Fazer desse jeito né Porque realmente Ele cai em cima da plataforma Só que o jogo Ele tem uma hitbox cagadaça Então porra Não vai cair na plataforma nunca Se não for do jeito que eles querem Não cai Esperei muito O que aconteceu dessa vez aqui Porque não O fogo parecia que ia pegar em mim E tava bem longe dessa vez Eu acho que tem um RNG ali no fogo Alguma aleatoriedade Porque na outra vez O fogo ele me pegou muito em cima Nossa senhora Que pôr de bosta que foi esse Definitivamente tô achando Que meu controle deve tá pifando Porque realmente O personagem ele tá muito duro Pra fazer a movimentação das coisas O jogo já é duro pra caramba Ó o fogo tá chegando perto Beleza Tranquilo Caralhos ele não cuidou Vai desce Arrombado do caralho Meu Deus Ficou na bordinha esperando ali O trem da meia noite Beleza Beleza Tá vendo como é uma puta sacanagem Porque dessa vez Porque dessa vez não Aconteceu nada Eu não caí Nossa senhora Chegou no final Ah chegou sim Beleza Vai tomar no cu Nossa minha vida Ah velho Vai que deu bom Vai que deu bom Só que não né Vai cara Gruda nos cantinhos aí Dá seus pulos Literalmente Nossa senhora Que lerdeza Da peste Eu vou acabar caindo Varando o chão Velho Gruda Ai meu Deus Tô fudido Vocês sabem né Não Não fiz isso Caralho Tamanho desse bagulho Nossa senhora Esse aqui deve ser o último Porque não é possível Um negócio desse Sabe o que é pior? Eu erro aqui no começo E aí quando eu estiver chegando Pra finalizar o bagulho lá Eu não vou conseguir finalizar Por causa de dois segundos Ah vai Porque ele deixa o tempo No seco ali né Não pode errar Cara se não tivesse tempo Já seria difícil Foda-se Morre vai Morre 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 vai Grudou ali Sei lá o que aconteceu De vez em quando Ele Sei lá velho Ah mano Aquela merda Às vezes ele gruda Mesmo que o debate Às vezes ele não gruda O gatilho Essas junções de botões Que você tem que ficar apertando Pra fazer alguma coisa específica No jogo Grudar na parede Grudar no Coiso Cara É muito Nada a ver Não precisava ser assim não Mas tudo bem Apertar o botão de pulo E o botão de bater Pra ele grudar na parede Aí tem que apertar O botão de bater E o botão de esquiva Pra ele quicar No candelabro Quando eu pulo A minha Na moral mesmo Isso aí aconteceu Cara Eu tô apertando O negócio E ele não funcionou Quando eu pulo O meu personagem Não vai pra trás Então ele é uma Uma tática boa Pra eu Não cair das plataformas E eu pular Quando o fogo For me acertar Quando eu tiver no ar Pelo menos Eu não vou ser jogado Pra trás Nossa Como é que isso aí Pegou em mim Cara Aqui por exemplo Aba se foder Não era isso Que eu queria fazer Mas nem Ó Nem milhares De anos Deixa eu me curar aqui Isso Me bate Dá pro lado Do lado Não Nossa senhora Não Não Ui Quase morri Desce 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 Não Assim Não Assim Assim Não Ó Dá pra cortar Um caminho Aqui Será que dá Não sei Isso vai dar Uma hora e meia De gravação Jesus Amado Esse jogo É muito bom Mas Nossa senhora É muito bom Eu deveria ter feito isso aqui pra outro vídeo, né, cara? Eu deveria ter feito isso. Por que que eu desaprendo a fazer as coisas? Era tão simples. Meu Deus. Pior tudo é que nem deve ser difícil isso aqui, velho. Eu devo estar sofrendo só por... Nossa senhora. Só por burrice. Eu acho que é melhor não tentar fazer aquilo que eu falei, de cortar caminho. Por quê? Pode ser que eu caindo na plataforma lá embaixo, tem alguma outra coisa pra eu pegar que eu não vi, né? Pra aquela plataforma de baixo se mexer. Obrigado, viu, Jogo? Obrigado. Apertar o botão ou não apertar é indiferente pra você. Se você não quiser que eu passe, eu não vou passar, né? Full na merda ali, quase mesmo. Beleza. O dash não saiu. Meu Deus. Meu Deus. Perfeito. Perfeito. Mano, que inferno, velho. Puta que pariu, mano. Que pulo de bosta, mano. Ô, caralho. Por que que de repente, do nada, não tá dando mais certo, né, velho? Do nada. Eu não tô fazendo absolutamente nada de diferente. Tô apertando os botões na mesma ordem, do mesmo jeito. E não tá aí. Mano, de novo, cara. Meu Deus do céu, velho. Puta que merda, velho. Ai, meu Deus. Cara, se tivesse mais calma, eu tenho certeza que isso aqui estaria tranquilo de fazer. Ah, não. Vai tomar no cu. Eu não vou fazer mais. Não vou fazer mais, não. Olha que porra é essa, velho? Na moral mesmo? Que que foi isso? De novo? Pela zironésima vez. Eu cliquei exatamente do mesmo jeito todas as outras vezes. E não deu certo, velho. Caralho, que raiva. Eu não vou fazer mais, não. Eu volto aí depois. No próximo vídeo eu faço. Vamos salvar lá. Pô, não precisa ter salvo aqui embaixo. Precisa salvar lá em cima. Deixa eu ver uma parada. Onde que ficou o negócio? Ah, ficou aqui. Mas sempre não tem seio pra eu ser teleportado pra baixo. Bom, galera, vamos fazer o seguinte. A gente continua no próximo episódio, então, tá bom? Espero muito que vocês estejam gostando aqui da série. Esse jogo é muito bom. Só tem uns momentos que são desnecessariamente esquisitos, né? De jogar. Mas tudo bem. Faz parte. Obrigado. Valeu, falou. Espero vocês no próximo vídeo. E fui! E aí